Ai, que agonia, eu não tinha nada pra fazer. Ai, já sei, eu acho que eu vou lá na casa de Aliette. Se ela fizer alguma comida, ela não comeu. Eu acho que eu vou lá. Ô, Deus, eu... Nem uma bucha digna, eu tenho direito. Mas é que tá chegando, eu não sei o que vai dar. Ô, ressaca do... Aliette? Ô, minha filha, como é que tá? Ah, eu tô bem. Graças a Deus, não vou nem te convidar pra entrar, porque a casa tá suja. Não, mas eu vou entrar assim. Vamos ligar pra sujeira, não. Não, liga, não. Sabe, tá fazendo macarrãozinha aí? Não, não tô lavando roupa. Tô lavando roupa. Porque a casa tá suja, minha fombaixura. Eu não acho ninguém pra dizer assim, vou te ajudar, eu não acho. É mais difícil, isso é difícil, né? Eu tava em casa, tô bem lá, você sabe o que fazer. Pô, eu vou na casa de Aliette lá. Foi, não foi, porque eu não tinha um prato pra tu levar lá, não, não foi? Não tem um sabão pra tu me emprestar, não? Não tem, não, minha filha, não tem, não. Sabão, o que tinha aqui em casa, eu até comi com fome. Pitinha. Eu copo aqui pra esse quebá, porque meus meninos não sabem tomar em um copo, passam água e botam neles, pegam dois, três, quatro. Se é um leite com café, eu boto leite em um, café em outro. Porque os meninos daqui de casa é raciado. Eu fico chateada, senhora. Mas eu vou fazer o quê? Mas água tem, né? Água geladeira tem. Água? Água geladeira só tá fumaça, porque parece uma boate. Não tem, não. Tá maceio que vai em casa, viu? Tá, não tá? Mas o que tu vai fazer o macarrãozinho aqui? Quem te colocou o macarrão isso aí? Pelo que eu tô vindo aqui é macarrão. É um miojo. Eu adoro miojo. Isso que eu gosto é de miojo. Tá acertando, viu? Mas eu como assim mesmo, porque agora não vou fazer mais carregamento de cimento, sabe? Tu come, né? Mas tu não tô fazendo aqui. Tu me chama lá que eu vou em casa, viu? Tu vai em casa? Volta, deixa eu me relaxar, não tem que ir lá. Vai, minha filha, vai. Mola é miserável, viu? Agora eu tô aqui, ela não se oferece, por exemplo, só um pano dentro dessa casa. Aí quando der pra comer, ela se acaba com casa e quer comer, que aqui é restaurante. Mas não tem nada não, Deus. É assim mesmo. Tem mais de essa me dar do que rolar ele pra tirar. Outra coisa que eu vou dizer pra senhora, minha comadre. Não acredite em mim, não acredite em Deus. Aí, aí, se eu falar que não tem comida, acaba meu nome. Se eu der, acaba meu nome. É melhor sem dar. É melhor ficar sem dar, porque senão já foi. O dia a dia da pobre não é fácil. Da mãe de família, da trabalhadora de fundo de cozinha, não é fácil, meu amor. E quando tem amizade tipo isso na tua vida, meu amor, é que não é fácil mesmo. Ai, que não é fácil mesmo. Pobra isso. Esses copos de plástico, você pega uma gordura. Pega uma gordura. Menino porco, viu? Meu Deus, e agora? Eu vou na casa de quem? De quem pra ver o que eu meia? Mola é porca. Chega na casa de uma bagunça desgraçada. Ainda não faço comida ainda. Mãe, cheguei, a comida tá pronta. Tô com fome, viu? A vontade que eu tenho pra arminhar uma panela dessa, você me suar a cara. Que eu sou, aqui eu tô, você tendo uma empregada. Aqui é restaurante, é bar. Agora que tá gostoso, chegando, procurando comida pronta. Vai fazer! Vai se lenhar em cima de um... Ai, ai, viu? Ó pra isso. Agora, mãe, a comida tá pronta. É que a comida cria asa. E o botijão tá dando pé de árvore. Pera de Deus, sabe? Tchau. 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 Tchau.